É, a live eu perdi É, a sacanagem pego no doping Já era Destruição Que foi o seu derrota Graça Destruição Ah não, dá um next aí, nesse mapa não O mapa já foi Nesse mapa sim Eu tô curtindo em bomba É diferente, agora é de bomba Vamos fuder com a porra toda A gente Esse aqui é pra descender Ah, pior que é pra acordar então É Gente, fica da lado ao mesmo tempo Caralho 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 Boa sensação Passou a direita Passou a direita, passou a direita Muito boa César Olha a bomba no lugar, hein Copia Alguém na B Ninguém Olha a bomba no lugar, hein Copia Olha a bomba no lugar, hein Copia Fiquei sem munição Fiquei sem munição éra Bu sexy Maraville Bate Love Vai, caia esquerda C 할게요 explores marinade Surpreendimos Que É Look Não Surpreendimos Mal Mais Surpreendimos Eu morri... Eu morri, sem parte de cima, nascer... Eu morri... Eu morri... Eu morri... Eu morri... Aaaaah... Ah meu Deus... Por que ninguém atrás? Por que ninguém atrás? Opa... Pelo menos... Liga na bomba, passa na bomba! E avança ali, atrás planta! Não... Se chegar onde montar, não consegue... Fala de morre! Dei o V, a telhada vai ficar em cima, matando a nossa saída mesmo! Dei o V, a telhada vai ficar em cima, matando a nossa saída mesmo! Dei o V, a telhada vai ficar em cima, matando a nossa saída mesmo! Dei o V, a telhada! Morreu o telhada! O varão mandou bem! Dei o V, a telhada! Bora ele! O cara tá lá! Vamo lá, vamo lá! Dei o V, a telhada! Já mataram, já mataram, acho! Rapa do meio, rapa do meio! Aí me matou! Aí você, depois tá de alfa, de alfa, tá de alfa! Caralho! Todo mundo pra DEA! Todo mundo pra DEA! Ah, não! Olha a prova, né? Avança a linha, avança a linha! Vem fogo, eu tenho essa planta, mané! Avança a linha, avança a linha! Avança a linha, avança a linha! Vem fogo, eu tenho essa planta! Ai, mano, vai que eu matei! Não, mate! Em C, proteção, porra! Mal, 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 galera! Rapaziada, quem fizer foi pra apaiar! Olha a prova, né? Vem fogo! A mão tá aqui, a mão tá aqui! A mão tá aqui! Defunção do ar, mal! Tô procurando! Ah, libera! Vem na mão! Vem na mão! Vem no meio, vem no meio! Vem no meio, vem no meio! Boa! Boa, time! Ah, recupera a linha de DC! Recupera a linha de DC! Recupera a linha de DC! Ajuda! Tô recarregando! Vale a prova da NGH, hein? Confir! É o plano, meu Deus! Toma aqui, Arno! Já será nossa! Pelo corredor! Tem, 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 tem! Tem, tem, tem! Tá plantando, velho! Tá defusando, tá defusando o dele já! Avança a linha, avança a linha! Caralho, vaza! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Meio, meio, meio! Vão ajudado! Toma aqui, Aé! Caralho! 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 Vai direto na bomba, galera! Tô morrendo de mim! Pegando cedo esses filha da puta! Caralho! Vai ali, galera! Caralho! Caralho! Traquei o núcleo! Eu traquei o núcleo! Cacabe o núcleo! Não te vai esbantar!! Não... Um minuto, hein! Um minuto! Porra, não tá fazendo nada! Caralho! Caralho! Um canção! Eu quero matar, né? Perdera, perdera, perdera! Perto! Olha o tempo! Preste atenção, Tio! Vai bora, bora, bora! Estão investindo a linha! Meio, meio, meio! Vai lá todo mundo, velho! Vai, 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 vai! O Nemez tomou contra, o Nemez dando frete, a gente pegou no nosso palco. Rápido, rápido. Rápido, correu. Nossa esquerda, nossa esquerda, carro forte. Nossa. É esquerda, time esquerda, ID, ID. ID, ID, ID. Ajuda, caralho. Sai, reposta, é esquerda, lá. Tunnel, tunel, tunel. Ó, tunel, tunel. Ao meio, ao meio, ao meio. Me despediu, filha da puta. Ah, tá aqui na esquerda. Tudo, meu. Muito bom. Deixa a granada, galera. Deixa a granada. Nada pra eles, galera. Muito bom. Boa, boa. Horrível, tio. Um pontar, foi quatro. Pode fazer fazer. Isso aí, ó. Nos fudemos nessa, caralho. Mas vai ter volta, essas filhas da puta. Mudando de lado. Que isso, velho. É mesmo, velho. Destruição. Tá foda pra todos, velho. Tô até nas paradas, porra. Caralho, porra. Não tô ligatinho aqui pra fazer em mim. Ai. Tem meio, já, hein. No mundo, no mundo. O muro do trator. O muro do trator. Ah, quei de leste ainda, mano. Puta merda. Não. Droga. Ah, avançou à esquerda. Avançou à esquerda. Saída do spawn à esquerda. Mery, zooma lá. O corpo dormiu. Saída do spawn à esquerda, mano. Mantenha em três. Ah, vii. Mantenha em dois plantando, sem. Sai aqui, botando. Ai, caralho. Caralho. Vale construção. Primeiro andar. Vai morrer. Vai plantar. Aí, gente, tá tombado. Não tem policial lá. Eu sou eu, pô. Deixa aí, babaca. Boa. Não tem pátis com as vagas. Boa. 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 Isso é um NI. Botando ar, botando ar. Correndo lá, gente. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Correndo no lugar, hein. Copia. Ah, porra. Tão chegando, tão subindo pelo túnel, a gente tá morrendo. Já basta a nossa respawn. Tem burinada lá, que bom. Tá se armando, tá se armando aí. Tem ninguém, tem ninguém. Pronto, pronto. Vaza, vaza cara, nem sabe onde a gente tá. Tô passando ali. Tem um só ali na terceira filhada, tem um só na terceira filhada. Não. Desarma galera, desarma, 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 desarma. Ó, o tiro. Vem, 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 vem. Joga a gente pra longe. Não vai ficar parado do lado. Vem, 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 vem. Poxa, que pariu. Ah, tá plantando na outra. Morri lá, hein, gente. Arrota lá. Esquece. Ai, caralho, já veio em cima. Deixa eu ver o respawn dos caras. Uma já era. Ah, que ele mudou. Bora, 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 bora. Os caras no prédio. Caralho, a gente tá deitado mirando do... Pegaio, pegaio, pegaio. Caralho, vaza, vaza cara. Ele sabe onde a gente tá. Tem um cara avançado, hein. Vamos passar o roto. Veterano, tá atrás da bomba B, mano. Atrás da bomba B mesmo. Na bomba atrás. Atrás da bomba B. Tentei o azul. A Adriano atrasou. Caralho, caralho. Mas ela até do Adriano, cara. Um tempo com o cachorro e a Adriano tá sério, velho. Eu tô ligando, velho. Eu tô ligando muito. A gente com costa. Ah, pelas costas. Pode passar. Ó, a gente entrou no meio ali, galera. Chama aí, meu. Mais um chama. Ah, eu não atirei primeiro. Ah, eu não atirei primeiro. Eu não atirei primeiro. Eu não atirei primeiro. Eu tava atirando. Sabia que vocês estavam vivendo. Perdemos o meio. Vamos chegar em C. Olha o C. Eu não atirei primeiro, seu veterano. Meu fogueteiro. Eu não fui. Eu não fui. Olha a pluma no lugar, hein? Já tô, já tô, já tô. Porra, tá perdendo o B? Fuzando a B. Fuzando o B. Fuzando o B. Vamos já, hein? Escarbra lá dando. Valeu, fogueteiro. Vamos passar o rodo. Descobri. Obrigado, Cesar. É aí que eu vou saber aquela madeira, né? É. Ó, o cachorro passou, o cachorro passou. Correu. Caralho, tô bem. Eu cheguei aqui, galera. Aproveita o Wavy. Caralho, vaza, vaza, cara. Ele sabe onde a gente tá. De novo, gente. Eles tão vindo pela construção, gente. Vou chegar em B de novo. Ó, o Teaser já deu a volta. Teaser em B. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá plantando, tá plantando. Ai, morri, tô aqui, morri, time. Ai, meu caralho. O que é caindo? Olha a pluma no lugar, hein? Copia. Veste o nosso respaldo. Ai, o cara deu o respaldo atrás de mim, caralho. Perda, pula o céu pra caralho. Ai, meu Deus. O Teaser vai subir lá, hein? O Teaser vai subir lá. Pula o que, ah. Defusão, tá defusão. Defusão, tá defusão. Não, eu tô defusando o B, porra. O Teaser, cara. Não, eu tô defusando o B. A não, eu tô defusando o B, rapaz. Já era, já era. Não, eu tô defusando o B, rapaz. Ó, isso é muito boa. Eu tô defusando o B. Nossa, essa é uma lojinha. Linda, a team. Pó, tinha ninguém na sua. É uma lojinha, né? E tinha, ó. Eu defusão o B, rapaz. Eu tava lá pra pegar o que eu matou, eu tava lá pra pegar o que eu matou Eu tava lá pra pegar o que eu matou Caralho, mas vai ter bola, filho da puta Jogando de lado Jogando de lado Jogando de lado Destruição Tá bom? Fudeu com a porra toda Caralho Fudeu com a porra toda Tomeira na esquerda Matei o Chamba Espada na esquerda Caralho, tamo pegando Estou morto Tomeira a forma de me acedar em Desculpa Vale a frente Esquerda Avança a linha, não vai defunda não Avança a linha Avança a linha Perda V vai ser nosso já já Vou matar o cara em cima Estão fudidos Caralho Tá na munição Caralho, batei todo mundo Batei uma bomba e o White batei Acabou na munição Desarmando Caralho Caralho Porra Porra Não dá nada Eu mirei no inimigo Porra 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 Ah, ta aqui Porra Vem Caralho Mas cê não seguraram a dima Porra Mata ele Porra Que comece Cê fontei a chance, pô. Boa. Ó, tem um cara aqui dando uma arra, hein? Eu tô aqui do leste. Cê que pariu. Levanta-me. Ah, me salvaram, valeu. Caralho, a gente me mata o dela e conseguiu, velho. Hehehe. A gente me mata o pessoal, hein? Passando pelo meio. Ó. AAAAAAAH! Eu recarrego, o Roger me mata, malu! Prontamente mesmo aqui, ó. Fica sem bala pra me matar. Caralho! Não! V, 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 V. Direita, direita. Como é que tá na esquerda? Vão chegando em A, hein? Tem uns caras na esquerda. Nossa, cachorro! Se liga na esquerda. Direita tá tranquilo. Cê vai pra esquerda, pra esquerda. Um fogueteiro está pronto, mané. Tem mais um ali, cadê? Cachorro, aí! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Vai pra bala, automédia! Neste! Tem, né? Vamo plantar. Vamo plantar a esquerda, na esquerda! Ó, morri na esquerda, morri na esquerda! Ação na esquerda! Ele anda deitado! Cavulho! Caralho! Vá aqui! O que é isso, César? 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 Eu morri! 4 na esquerda, 4 na esquerda, gente! Toma aqui, já será morto! Vou, vou! Joguei! Olha a prova! Eu botei morrer! Morri, hein? Avança a linha que eles fizeram, galera! Pararam atrás, eles avançaram! Eles desarmam! Tem que avançar, cara na frente! Morrindo! Avança a linha e vai fazer! Avança a linha e vai fazer! Avança e morri! Quem vira em trás defusa, quem vira em trás defusa! Vai, vai! Avança a linha! Ai, Deus, viu isso? Defusa, defusa! Defusa, defusa! Uma já era! Boa! Vai, vai! Vamos passar o outro! Ai, Deus, César! Pera, ele não caminhou, hein? Porra! Esquerda certa! Esquerda certa! Ai, morri, vai, César! Desculpa, César, hein? Ah, ele não, tá deitado ali! Vem de volta! César morreu? Vem de volta! Vem de volta! A gente consegue manter a porrada da linha! Ah, caralho! Tamo pegando! Matei um médico e morri! Vem de volta! Vem de volta! Tem muita gente na arma! Mesma coisa! Avança a linha! Matei dois, matei três, matei quatro! Vem da linha! 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 Olha o tempo, porra! Tá no meio, tá no meio! Caralho, vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Vem da linha! Vem da linha! Vem da linha! Vem da fusão! Estão lá no fundo! Olha a bomba no lugar! Avança, galera! Vem da bomba! Vem da bomba! Porra, avança! O cara tá cruzando avança! Fica atrás de vida dele! Vou matar o cara, tá cruzando! Matei o médico! Matei o médico! Eu fiquei sozinho, né? Bora! Avancei a linha! Avancei a linha! Defusa essa porra! Avancei a linha! Bora! Avancei a linha, rapaziada! Defusa essa porra aí! Eu adoro! Perde a linha! Boação! Ruma já era! Morri, morri! Porra! Pega a caixa de espantilo! Porra! Faz boi! Vai plantar de novo! Tentei o alien! 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 É B! É B agora, hein! B, 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 B! B, B! Vamos explodir esses filha da puta! Uma só, gente! Ó, Gê! O ataque começa agora! Que pariu! Que pariu! 9! Tá uma barulhenta no caralho! Barulhenta no caralho! Barulhenta no caralho! Barulhenta no caralho! Que pariu! Que pariu! Espira aí que tem mais! Vai se tomando tu! Eu só tenho arma barulhenta! Destruição! Fortele as paradas, porra! Caralho! 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 Perdeu! Perdeu! Ele tá lá em cima, velho! Ah, vitada! O que é o seu Adriel? Levou um boi que eu tô pegado, velho! Vitadinho! Como é que eles pegam no C, porra? Caralho! Vitadinho! Alguma armeia barulhenta? Olha lá! Ai, caralho! Estava recarregando! Caralho! Já plantaram de novo! Caralho! Caralho! Mas sentou! Ai, não! Mal, traquinho! Avança! 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 Vamos lá, vamos lá! Tem tempo ainda! Das duas é a honra, hein, galera! Vamos lá! Pelo menos isso aí! Tem um cara aqui em cima! Quero respawar o kill, hein! Para o respaw de vocês! Tem um cara aqui em cima! Tem um cara aqui em cima de... Ah, caralho! Tem um cara aqui! Tô contigo! Que fogueteiro está pronto, mané! Valeu, foguetelo! Vamos passar o rodo! Vamos passar o rodo! Tem um cara aqui em cima de vocês! Tem uns papos aí em todo mundo aí, velho! Mas agora foi... Onde está? Onde está? Onde está? Venha no carro de casa em cima! Eu não vou passar o rodo! Acho lá direita no carro forte! Caralho! Esa é o que me show! 3 caras lá acima! Tem uns matar eles! Então, mete o lado direito da pomba a arma! Como que sobe ali, hein, mano? Ele mata ele! Pelo menos! Eu tenho a porta lá no... na parra ali Bateu o Kirby Avança o Mata, vai vir no outro, tá indo É vergonha, a gente pode mexer ao esquerdo ali perto do carro fora Ah net, que safado É isso, é aonde? Ah caralho Em cima ai velho Vamos passar o outro Fica ai, só fica ai, eu to nascendo Aí Loi, morre Loi Vou contigo, tu tá aqui Bora, 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 bora Só fica ai, só fica ai Ah, deu em cima ali Deu, deu, deu Caralho, pariu Ah meu deus, que pariu Nossa que pariu, mal certo Olha a bola, copia Porra Olha a bola Tem 3 caras em cima Olha a bola no lugar ai Que pariu Ah, eu to vendo né Bomba já era Nossa, vai mudei Ai veterano, ai meu deus Tava debilitando o ar Caralho Tão dando uma volta, tá dando uma volta Ah é Mas armaram também Capção Uma já era Boa Boa, eu fiquei Cime, 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 cime Caralho Caralho Valeu, PDT Caralho Tô queime na ramba, profeta, fica ai Galera, mano, que que tá Trazinho, 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 trazinho Trazinho, trazinho, trazinho Trazinho, trazinho, trazinho Dois na construção Dois na construção Dois na construção, primeiro dado Caralho Ah, não Valei os dois, pelo menos Tomo com a granada, porra Passou um, passou um Nemesis, Nemesis tá correndo Morreu, morreu Morreu Caralho Passou um Nemesis direito daqui Ah, um Caralho Ah, tá vindo Dormitário Ah, caralho Valeu, xabeteiro Vamo passar o rosto Lá em cima Vai lá Caralho, vaza, vaza cara Eles sabem onde a que dá Caralho, vaza, 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 vaza Caralho, vaza, vaza, vaza Caralho, vaza, vaza, vaza Só as minicinhas Toma a conta ai, meu irmão, adriolo Adriolo em cima Dale o último pato Ah Defenderam bem assim Pelo menos essas duas Empate porra Uma missa agora? Mais uma, né? Tem mais uma, tem mais dois de round É, tem mais O dano de lado Ah, tá, tá, temos lá Tem mais um que? Tem mais dois, né? Não, mas é o último Destruição! A mão esquerda A gente fudeu com a porra toda A gente começou defendendo Caralho, porra Pai, é vazado, caralho Pai, é vazado, caralho Pai, é vazado, caralho Ajuda, caralho Ajuda, caralho Oxe, eu tô atacando Ah, eu saquei Pai, pai, eu fui pro lado Sai, pô, tá subindo aí, que sai Pegando o CD de estrelas Vou plantar a água 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 Olha a palma no lugar Copia Tem um mestre que vem aí, velho Vem, rapaz De quem vai? Ah, caralho Porra Ninguém vai nascer não? Ah, meu Deus Correndo parece que o cara nasceu Eu só vou infusando Avança a linha, caralho Bomba já era Nossa, ele tá defendendo Fica atrás do objetivo A linha que tá na frente do objetivo Não adianta ficar atrás de uma virando O cara vai lá e colocar A arma de pé A gente pega A gente que atacou Tem que avançar É tomar a frente Que bem eles tão fazendo Ai, boa rádio Tomando B pra nós Ó, C time, C time C, C, C O melhor tá no prédio Ele tá limpo Ele tá limpo Tá limpo O rádio eu achei matado Não fica mais Tem uma galera vindo pro sunil Vou pegar a B aqui, ó Eram deenda Nóis Matei, matei, matei Matei Cheguei devido Nadei Nadei Eu meti, Nadei O cara tá chegando a C O cara vai ser nosso já já Ó O teu limpo aqui É que ele táendo o C Calma Olha a broma do lugar em Copia É, o C, gente nasceu ali É, alguém me deu Ele me matou Ai vai defusing a C Vai defusing a C Defusing a C Mentira, ó Puma já era! Asdeu o meu Deus! Você vai salvá-lo com o pique! Caralho! Hacame nascer, cara! Aqui é quase bicar- Ah, cachorro, quem veio matar essa porra? Caralho, bala, vaza, cara, esse sato é indipar! Ai, Deus do céu! Eu do céu! Bebe, bebe, bebe! Puma já era! Eu que o Zé, meu. Boa! Tá na frente! Caralho, eu tô com 30 minutos, só de beijinho Vai em cima, porra, em cima Taquinho do lado do respaldo Mas que porra Aperta, Adrian, sumindo? Tem Deu um atras ali, pô, atutando Aaaaah, matei E ai, é legal Tentadinho ai Ta bom Ta vindo um, Ken Ta vindo um correndo, Ken Tem um mesmo Aaaaah, de primeira no um Matei, matei, matei Caralho, pra caralho Passar ele Caralho Caralho Da live, que tempo que é da live, não vem essa parte Tô, duas horas e cinquenta e um Caralho, vaza, vaza, cara Ele sabe onde a gente tá Não, foi engraçado, pô Eu devia ter deitado Tcheehe Caralho Arguei Não Ó, tem um cara no meio do pé Ele deu as duas Ptão, já Aaaaah, meu Pta que pariu Caralho, tá botando o pé Nenhum, maluco Comigo Cê não quer ver, cê Caralho 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 Ah, tem um cara去了 Na esquerda Matam geral Já tá de olho nas costas Mulho Caralho Estas começam aぐam Caralho 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 Puta Tem um nasceu, tá pronto ele é direito Tem um nasceu, tá pronto ele é direito Tem um nasceu, tá pronto ele é direito Vaza, vaza, cara, não sabe onde a gente tá Ah, eu ponho ele em cima e tenho ele em baixo Ele bate lá em cima Tá aqui, cara, viu? Tá pronto, né? Tá pronto, né? Tá pronto, né? Tá pronto, né? Tá muito acuado, hein? Aí a gente tá perdendo a linha aqui, ó Calma com a gente Olha o tempo, porra A direita tá indo 3 Tá indo 3, 2, 3 Merda, policial pra caralho Tem 3, tem 2 Matei, matei Boa, traquinho 3 Valeu pro DT, ó Caralho Caralho, nunca queimado Posso aqui, mano? Caralho D, D, D Ai Tá aqui na frente, ai Na frente, ai Ai Porta, morta Amor Mas eu tô fazendo, ai Sozinho, correndo Tira na ladeira Tira na ladeira Tira na ladeira Caralho, vaza, vaza, cara Isso tira pra estar Pegaram Pessoa? Pegaram Pessoa já era Tá bem bolo, mano Tira na ladeira Vamo Olha pra atar aqui, meu Parate Ajuda, tô recarregando. Ah, meu cacete. Tô pegando a nascida. Ei, Fê, proteção, porra. Se pudeu, velho. Porra? Vai a goma, né? Daniel, Daniel. Copia. Na mão, na mão, na mão. Goma já era. Ah, agora eu peguei. Arbicó. Sem chance. Eles querem atacar ou vamos pra próxima? A gente tem que sair mais cedo. Não escudemos nessa, caralho. Mas vai ter volta, seus filhas da puta. Estudando de lá. Estudando de lá. Destruição. Com sérias paradas, porra. Vamos lá, vamos até esses... Polícia aí, galera. Eu levei dois. Não, eu pensei que tinha terminado. Eu termino essa. Ah, o profeta meio malalho. Já, Mal. Copia. Ah, hein. Tomaram direita. Tomaram o meio. Vale a palma no lugar, hein. Eu matei o meio aqui, velho. O cara quer sair pra matar com Deus. O cara não quer, velho. O cara não quer, velho. Que isso? Parece um maluco. Mal. Fusque. Tem um bala de maluco. Vale a palma no lugar, hein. Copia. Não importa. Não importa. Não importa. Al今 até o próximo cair. O cara não quer passar. Olhe, troquei... Não, não, não. Me mata por uma esboca. Foi a minha que matou a manada por cima. Ah, meu Deus. Eu não tô entendendo. Cair. O ingraso é mesmo. Ah, meu Deus do céu. Olha como poderiam pegar, hein. Copia. Ah Minha bala não acertou É a de levaram um arco, um arco, um arco, um briné como já era? o cara sai tudo da bomba sai tudo o Cesar é o repórter do time não fica lá fumando olha a bomba no lugar que um polícia amei vou plantar de novo o 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